Lerina Garcia acordou uma manhã e notou pequenas mudanças em sua vida. Seus lençóis não eram familiares e o pijama que ela estava usando era diferente do que ela tinha vestido quando foi dormir. Seu dia começou a ficar ainda mais estranho quando ela foi trabalhar e descobriu que o seu escritório não era mais onde ela costumava ir. Ela trabalhava no mesmo prédio, mas em um departamento diferente, sob o comando de um chefe que ela não conhecia. A balada, ela retornou para casa e se deparou com seu ex-namorado por lá. Só que ele não era seu ex, mas sim seu atual namorado. Seu novo amor com quem ela estava namorando há meses não estava em lugar nenhum. Lerina acreditava que de um jeito ou de outro ela entrou em um universo paralelo, onde as diferenças são tão pequenas quanto o lençol que ela usava e tão importante quanto a sua vida amorosa. Você tem mais histórias sobre o mundo paralelo? Sobre outra dimensão? Sobre o sete além? Deixe aqui nos comentários ou nos envie para a nossa página no Facebook. Até o próximo O Sobrenatural. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho